Deus não vai deixar essa cena do inferno destruir com a tua vida, destruir com a tua casa Tu é dele, tu é projeto dele, a tua casa é dele E hoje Deus quebra uma ferramenta do inferno dentro do teu ar, dentro da tua vida e na vitória Vai adorar, vai ficar olhando pra vencer